O governo reduziu o imposto sobre os produtos industrializados dos automóveis zero quilômetro em maio de 2012 para manter a economia aquecida. Mas no final de novembro do ano passado, o Ministério da Fazenda anunciou que o IPI iria voltar a partir de 1º de janeiro de 2015. Segundo a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a elevação do tributo foi uma decisão do governo. Mas está aí uma boa notícia para quem ainda não comprou um carro novo. Em Mococa, as concessionárias ainda estão oferecendo veículos com os preços antigos. Os valores vão mudar após 15 de janeiro. Porque nós temos ainda uma quantidade de veículos no estoque, está com preço velho, sem o IPI. A partir de 1º de janeiro já saiu o IPI. Todos os carros que foram fatorizados a partir de 1º de janeiro já vêm com o IPI novo. Um carro como este aqui, popular, o Classic 2014 modelo 2015, já faturado pela concessionária, custa R$ 32.000. Depois do dia 15 de janeiro, vai subir de 3% a 7% no valor. Ou seja, os novos vão custar mais de R$ 33.500. Com a elevação do IPI, o carro popular irá subir de 3% para 7%, o do carro médio de 9% para 11%, o modelo flex para 13%. Os utilitários vão passar de 3% para 8%. A decisão de repassar ou não as alicotas integralmente para os preços dependerá de cada empresa. E foi justamente pelo IPI reduzido e a taxa zero que fizeram este empresário trocar de carro. O Willis conseguiu uma economia de mais de R$ 3.000. Decidi agora, no começo de janeiro, a trocar o carro por causa do desconto ainda reduzido do IPI, que não teve o aumento ainda. Então procurei uma agência da Chevrolet para poder estar adquirindo o carro novo. Teve que dar uma brigadinha com o gerente, mas conseguimos um desconto sim. E quem não sabia que os preços antigos ainda existiam, ficou surpreso e feliz na hora da compra. Foi o caso da coordenadora de saúde, Adriana Boaro, que pagou R$ 37.900 em um carro que, depois do dia 15 de janeiro, vai custar mais de R$ 40.000. Isso, resolvemos trocar agora e quando eu cheguei aqui na concessionária e vimos que o IPI ainda continua reduzido, aí fechamos o negócio. Vai levar para casa o carro novo? Vamos levar, com certeza. Com o término da redução do IPI, o consumidor que deixar para comprar o carro depois do dia 15 de janeiro, vai pagar mais caro. Então o negócio é aproveitar as promoções e passar o ano novo com um carro zero quilômetro. Eu acredito que se alguém tiver afim de comprar, seria uma hora boa de comprar agora. Porque 14, 15, o carro é 15, certo? Se for vender o carro, o carro é 15. Dá uma diferença boa de preço. Eu acredito que compensa você comprar. Realmente tem que aproveitar quando há o desconto e o reajuste venha logo em seguida. Eu acredito que sim, que tem que aproveitar o máximo. Eu acho que compensa quando voltar o IPI, realmente vai ficar mais difícil trocar.